Voltou ou não voltou? Voltou ou não voltou? Voltou ou não voltou? Voltou? Não foi tão difícil. Eu tô doido. Por que você fez o teste? Porra, minha alma tá pegando fogo. Nem foi tão ruim assim, para. Mentira, mentira, foi só o da rodalinha. Mas você chorou, você viu? Não, meu sai sempre. Meu sai sempre, mano. Se você mexer no meu nariz, vai sair. Ô, louco, se o vento bater, vai sair o quê? É, depende do quê? Vagmas. Drogas. 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 Não, é porque isso que não é feio, não vai, não foi aqui, foi só aqui, ó. Foi só aqui, é. O que eu fiz, o que o Fabio me obrigou a fazer, veio aqui, ó. Mexeu no teu cérebro. Coça aqui também, ó. Coça, é verdade, ele faz assim, né? É tanto que eu perdi uns pelos aqui, porque bateu na raiz e saiu o cabelo, velho. Mas daí já tá viajando, aí perdeu um dread. Pô, mas voltando. O dread caiu. Voltando, bagaçou o anão ou não bagaçou? O quê, o anão? Você não bagaçou com o anão? Não transou com o anão? Ah, transei, transei com o anão. Na verdade foi assim. Bagaçou, né? Bagaçou, eu fiquei entrando, entendeu? O que é adjetivo? É, não. Bagaçou é tipo, porra, botei pra lascar, entendeu? Quando eu gravei com pistolinha, eu sempre tinha falado. Pistolinha, então a pitolida dela é pequena, pô, pistolinha. Não, porque ele fica pistola muito fácil. Ah, tá, acho que era uma pistola pequena, entendeu? Fica pistola fácil, mas pequena. Entendi, mas tem uma bazuquinha na cueca. Tem, mas é proporcional, é normal. Pô, mas você falou, ah, neste antes que os caras tem a rola normal do tamanho de um... Não, é que assim, pra ele... Pistolinha, é verdade, a pitulinha. Não, mas a rola dele é grande, é mais, é que proporcionalmente é normal. Entendi, mas aí como que... Você que pega ele e joga ele em você assim, porque não tem como ele movimentar em você, né? Não tem como sentar no anão, vai fazer o quê? Então, quando eu gravei, eu quis zoar. O quê? No 69 com anão, anão fica onde? Não tem como fazer. Não fiz, né? Essa experiência eu não tive. De quatro, tem como anão comer de quatro? Claro que tem, ele fica em pé, enquanto todo mundo fica acocado, ele fica em pé. Mas ele bota um banquinho embaixo? Não, não, porque ele ficou em cima da cama. Ah! Então ela ficou, tipo, no chão, ele em cima da cama? Não, chegou atando. Mas é que é muito engraçado, né? Eu tive que fazer posições das quais eu não ia rir. Entendi. Porque é muito engraçado. Um anão comendo, outra pessoa me comendo. Não tem questão nenhuma. O Pistolinha é um cara muito legal, eu gosto muito dele, mas, mano, não dá pra mim. Pra mim é engraçado, é um sexo engraçado. Porque não dá, entendeu? Não tem como. E aí eu fiquei, pra zoar ainda, pra zoar ele, o que que eu fiz? Eu falei assim, não, Pistolinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com você uma babá. Então eu vou te colocar de chupeta, de fralda e vou te zoar. Beleza? Beleza. Ele super topou. Aí eu fiz lá, eu ababá e eu cuidando dele. Ai, que pedofilia, não é mesmo? Mas, assim, mas, mano, tem como, né? Foi engraçado. Foi engraçado, mas eu pensei em um cara muito legal. Também gravei com a Travesti, também, nunca tinha feito. Não tem tesão nessas coisas. Mas, por conta de a galera pedir, e eu vou falar uma coisa pra vocês, eu me surpreendi. Um dos meus vídeos mais vistos é com o Pistolinha e com a Travesti. É porque o Travesti é uma mulher de pau. Vamos dizer assim, né? Não é... O cara fica com tesão de ser uma mulher com pau e tudo. Não é... O cara fica com tesão de ser uma mulher com a Travesti. Não é... O cara fica com tesão de ser uma mulher com a Travesti. O cara fica com tesão de ser um ar. E aí